Ha 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 Pensa Nem fala o nome Sabe quem é? Manda chamar Ha 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 O jeitinho que eles gostam Que é visitante Tá por conta do carai, se jogou na putaria Tá aceitando uma mais de bala Baratino a bichinha Sabe que é gostoso e brinca de fazer amor Tá drogando de piroca E tua vez já passou Tchau, próximo Por favor Troca de piroca, troca, troca de piroca Troca Tinha uma nova Troca de piroca, troca, troca de piroca Troca Minha bebequinha gosta Não quero mais romance, tô cansada De sofrer, me entreguei Pra putaria e não quero mais você Ativei o modo bandida Vou roubar seu coração Pode vir um bonde todo que aqui Não tem perdão Novinha treinada Sempre quico no cavara Troca, troca de piroca Eu e a amiga já tá molhado Troca, troca de piroca Troca, troca de piroca Troca, troca de piroca Troca, troca de piroca Troca, troca, troca Troca, troca de piroca Troca, troca de piroca Troca, troca, troca Troca, troca de piroca Troca, troca, troca Troca, troca, troca Troca, troca, troca Minha bebequinha gosta Não quero mais romance, tô cansada De sofrer, me entreguei pra putaria E não quero mais você Ativei o modo bandida Vou roubar seu coração Pode vir um bonde todo que aqui Não tem perdão Novinha treinada Sempre quico no cavara Troca, troca de piroca Eu e a amiga já tá molhado Troca, troca de piroca Troca, troca de piroca Troca, troca de piroca Troca, troca de piroca Troca, troca, troca Todo dia é um alô Você é foda, eu Beleza